Bicicletas elétricas e kits elétricos com um ano de garantia e ótimos preços é na Techbike. Links na descrição. E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então eu acabei de receber esse motor aqui que eu comprei, usado. Esse aqui é um motor de 36 volts e 1000 watts de potência. Ele é escovado, tá? Ele não é brushless como a gente está acostumado a usar. Ele só tem dois fios aqui, negativo e positivo. Ou seja, é um motor que tem um sistema um pouquinho mais simples, né? Tem o problema de ser escovado, que tem um desgaste natural das escovas, mas mesmo assim esse desgaste não é tão rápido. Então é um motor que eu achei barato e muito potente, tá? Já que ele funciona até 1000 watts de potência. Então eu vou fazer um projeto com esse motor. Esse aqui era o projeto seguinte que eu ia fazer após concluir o projeto da bicicleta elétrica com marchas e motor de patinete. Mas o que aconteceu com aquele projeto? Infelizmente eu vou ter que dar uma pausa nele, porque não estou conseguindo alinhar a corrente, não estou conseguindo alinhar aquele suporte que eu fiz. Por conta do tubo do quadro não ser redondo, ele é um tubo meio oval. Então eu não consigo alinhar aquele suporte. Sempre que eu alinho, quando vai andar, ele se mexe, a corrente escapa. Tentei colocar câmera de bicicleta no quadro para poder fixar o suporte para ele ficar mais firme. Não deu certo. Tentei fazer um esticador de corrente com um braço de freio V-brake, com um câmbio de bicicleta. Não dá certo. A corrente sempre escapa. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma pausa naquele projeto, elaborar melhor para conseguir fazer funcionar aquele sistema. Mas eu sei que todo mundo ficou na expectativa daquele projeto, mas vai ter que ter um pouco de paciência. Infelizmente eu vou ter que elaborar muito melhor aquilo ali para funcionar. Mas enquanto isso eu vou ter que dar sequência aqui nos projetos do canal, porque senão o canal vai ficar sem conteúdo, eu vou ficar perdendo muito tempo ali naquele projeto. Então eu vou ter que passar já para o seguinte, tá? Mas aguardem que em breve eu trago novidades daquele projeto também. A ideia aqui desse projeto, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também, porque vai ficar bem interessante. Inclusive eu estou pensando em utilizar a relação da própria bicicleta motorizada a gasolina, que eu acho que vai ficar bem interessante, já que esse motor tem muito torque e ele tem aproximadamente 3.000 RPM, se eu não me engano. Eu estou tentando achar algumas informações sobre esse motor, mas eu não achei. Mas até então o que eu sei é que ele tem aproximadamente 3.000 RPM. Ou seja, com uma redução legal, dá para atingir uma boa velocidade e ter bastante torque. E só pelo peso desse motor e pelo tamanho, já dá para você ver que ele tem bastante potência, tá? E aqui eu estou com um módulo que é de 800 watts, tá? Acho que eu vou perder um pouquinho de potência com esse módulo, mas é o módulo que eu tenho aqui. E é engraçado que o módulo escovado, ele é bem menor, ele é bem mais simples, na verdade, do que o módulo brushless. Se fosse um módulo brushless de 800 watts, ele seria 5 vezes o tamanho desse. Então esse aqui é bem mais simples. Inclusive, eu acho que eu vou até abrir ele para ver como que é por dentro, para ver se tem alguma maneira de aumentar a potência dele. Ó pessoal, eu abri aqui o módulo e dá uma olhada, é bizarro o tanto que é pequeno esse módulo. Uma plaquinha minúscula, apenas com um capacitor, um CI, 3 MOSFETs que eu estou vendo aqui, 4 na verdade. E é só isso, eu não estou vendo nenhum chante aqui para poder aumentar a potência do módulo, mas enfim. Eu acredito que seja isso mesmo. O controlador de motor DC escovado é bem simples mesmo. Mas eu espero que esse módulo tenha um bom desempenho. Bom, agora eu vou mostrar o que ele vem. A alimentação do motor, aqui a alimentação da bateria. E olha que curioso, ele vem com o uso de freio, porque eu acho que é mais voltado para triciclo, essas coisas. Interessante é isso aqui, vem um conector escrito charge import, ou seja, tem como carregar a bateria pelo módulo. Eu achei interessante isso. E os demais não tem identificação. Eu imagino que seja freio, sensor de freio. Esse aqui é o acelerador com certeza. E esse daqui eu não sei o que é. Eu vou ver se eu acho o manualzinho dele, para a gente descobrir. Mas enquanto isso, eu já vou colocar ele para funcionar, para a gente testar esse motor. Para isso, eu fiz uma bateria aqui improvisada de 36 volts, apenas 1p. Só para a gente usar para testes aqui. Eu acho que vai servir para testar a embancada. Bom pessoal, já ia até me esquecendo de falar. Esse motor aqui é de um patinete elétrico. Aqueles patinete estilo scooter, né? Tem aquele da Two Dogs. Eu não sei se esse aqui é da Two Dogs, mas é bem semelhante. Bom pessoal, já conectei tudo aqui. O motor está ligado. Está ligado aqui na minha bateria de testes. Liguei as conexões do módulo. É bem simples. É só o motor, positivo e negativo. Botão de liga e desliga. E um aceleradorzinho. Bem simples. O acelerador de três fios de bike elétrica serve tranquilamente. E agora eu vou fazer aqui o primeiro teste nele. Bom, eu vou até segurar ele aqui. Para não ter nenhum perigo dele cair. Olha, ele dá um tranco bem forte. Agora eu vou acelerar ele no máximo. Bom, aí tem uma mutação bem alta, mas acho que não dá para ver no vídeo. Deixa eu colocar uma fita aqui para a gente ir um pouco melhor. Bom pessoal, então é isso. Ele tem uma potência bem legal. Eu acho que vai dar um projeto bem bacana. E esse módulo aqui que eu estou utilizando, ele tem aproximadamente 28 amperes, né? Pelo menos é o que diz no anúncio. Então, eu acredito que vai dar para a gente gerar uma potência legal. Eu vou ter que fazer uma bateria bem potente para ele também, né? Porque 28 amperes, a bateria tem que suportar. Bom, eu não sei quantos amperes que ele puxa de corrente assim no vazio sem ter a carga, mas há uma bateria só que aguentou. Somente um P. Então, você viu que ele girou bem, né? Então, acho que com a carga, com o peso, eu vou ter que dimensionar uma bateria de mais ou menos, no mínimo, uns 12 amperes hora aí. No mínimo, né? Para ter um bom desempenho com esse motor. Bom, agora eu vou atrás da relação para poder montar o projeto. Eu vou pegar uma relação de bicicleta motorizada, o pinhão, a coroa e a corrente, né? Que tem uma corrente bem grossa, que aguenta bem a tração. E eu vou ter que pegar um esticador de corrente também. E eu vou ver como é que eu vou montar. Eu tenho duas possibilidades. Ou montar no meio do quadro, que eu acho um pouco mais complicado. Ou montar numa garupa, que eu acho que fica muito mais simples de alinhar. Eu vou ver se eu consigo arrumar uma garupa e a gente já começa a montar esse projeto. Bom, pessoal, eu já consegui aqui o pinhão da bicicleta motorizada, a gasolina, consegui a corrente. E falta só a coroa que vai na roda. Então, eu já vou começar a montar esse projeto. E, infelizmente, aquilo lá não deu certo, por enquanto, da bicicleta com marchas. Mas eu vou fazer acontecer aquele projeto. Só preciso de um pouco mais de tempo para elaborar melhor. Como vocês podem ver, não é o meu forte essa parte aqui de elaborar um projeto, a parte mecânica, não é muito o meu forte. Eu sou mais da parte elétrica. Então, eu estou começando a me aventurar aqui nessa parte, tá? E também, eu não quero fazer projetos fake, né? Digamos assim, fake. Porque tem aqueles projetos que você assiste um vídeo, o cara monta um motorzinho qualquer, monta lá de um jeito, aí ele não dá detalhes do projeto, mostra apenas testando nas retas, ele não mostra subindo a ladeira, não mostra nada. É apenas um vídeo para gerar um conteúdo, né? Para gerar visualização. Então, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um projeto que seja funcional, que dê para usar. Então, eu espero que vocês tenham paciência aí, naquele caso do projeto da bicicleta com marchas. E esse daqui eu acredito que vai dar certo. Se não der certo, eu desisto para sempre de tentar fazer isso aqui. Mas é isso, pessoal. Então, esse vídeo era mais para contar o que aconteceu com o outro projeto e para introduzir essa nova ideia aqui. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês continuem acompanhando o canal, se inscrevendo, deixando um gostei. E até os próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.